É o seguinte, a gente vai com a nossa repórter Ana Paula Barreiros, minha amiga querida. Durante as queimadas, gente, a fumaça invade as rodovias e também prejudica a visibilidade dos motoristas. Isso aumenta a probabilidade de acidentes e deixa a vida em risco, o que é realmente muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, a Ana Paula Barreiros, a nossa querida amiga, está ao vivo, direto da PRF, traz informações sobre como evitar esses acidentes. Bom dia, Ana Paula! Oi, Idria, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Com certeza tem que ter muita atenção e por isso que eu vim aqui para a sede da PRF para buscar essas orientações aqui com o inspetor Adel Barbosa, esse período que é bem frequente, as queimadas que são provocadas, seja de forma natural ou criminosa, e acaba tirando a visibilidade dos motoristas. Quais são as recomendações da Polícia Rodoviária Federal nesse período de queimadas? Muito bom dia. Bom dia, Ana Paula! Bom dia, Idria! Bom dia a todos! Pois é, ontem houve, infelizmente, o primeiro acidente em 2024 proveniente de cortina de fumaça das queimadas ali na região entre Floriano e Amarante, bem na divisa. Foi uma colisão entre veículos e a visibilidade estava bem deturpada em relação à fumaça, que era bem forte, e a orientação que a gente sempre fala, a gente conversa, é a mesma quando tem neblina. Neblina você não consegue ver, para quem viaja ali para a região da serra, ali em Tianguá, que você não consegue ver a serração, é a mesma coisa. A cortina de fumaça, ela retira a sua visibilidade, daí você reduz a velocidade, não liga em hipótese alguma o farol alto do veículo, porque ele prejudica mais ainda a visibilidade, e a ideia nossa, se você puder parar antes no posto de gasolina, parar em uma casa, um local seguro, pare o veículo, mas se você já adentrou e viu que está ficando mais densa, pare no acostamento, ligue o pisca-alerta, dessa forma você orientará quem vem atrás e tome cuidado quem vem à frente. Não faça ultrapassagem proibida. E o que a gente conversa, se você vê foco de incêndio, em hipótese alguma vai entrar em local com fogo, porque aí o risco é bem maior. Pois é, tem muitos motoristas que arriscam, e também, além disso, que nós estamos no Nordeste, tem também os animais nas proximidades, então isso também é um outro fator que tem que ter atenção. Ana Paula, muito bom o ponto colocado seu agora, os animais tendem a sair da área de chamas e vão pra rodovia, dessa forma, o motorista tem que tomar cuidado, o condutor, com esses animais pra também causar acidente. E veículos de transporte perigoso, aqueles veículos que transportam combustível, mais cuidado ainda, pois pode provocar um acidente...